E aí galera, beleza? Vamos falar com uma luta do Flávio E aí senão? Tranquilão? O que está fazendo aqui? Cara, não tinha que fazer em casa, domingão, não assisti filme Faustão que nada né? Faustão que nada Vamos lá e paraquedas né? Vamos lá e paraquedas Tem emoção aí velho, 40 segundos de queda livre, 220 por hora Mais que meu golzinho 1.0 Vamos acelerar bastante Quem veio com você hoje? Os meus amigos aqui, o Fabiel e a Maiara Beleza? Vocês não vão saltar? Não Vou falar um lance para você, vocês estão certos O negócio é um perigo Eu tenho muita adrenalina Vamos pegar o carrinho aqui, vem cá Vem por trás Põe a barriga aqui, a cabeça Gente, chegou na sua hora? Chegou na sua hora, cara Eu estou fodido Está preparado ou vai assim mesmo? Estou correndo de medo Relaxa, eu também estou com medo Vamos sofrer junto então Vamos sofrer junto Adele É normal É normal É nóis É nóis Está vindo no bucho, está vindo no bucho Sobe-se Na hora de subir, precisar apanhar a mão na escada Basta com a sua cabeça aqui, tá? Que vai ficar no motor Gente, chegou na hora, cara E aí É é Uho 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 Luas Uho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Diz aí, como foi o salto? Show de bola, não tem outra coisa Gostou da saída do primeiro ou foi tranquilo? Cara, dá medo Depois que saí no avião, curte A vista, cara Parabéns, quero ver você aqui de novo Vem com a gente, queda livre E aí E aí E aí E aí E aí E aí